Obrigado por terem vindo. Acredito que seja difícil para muitos de vocês depois de um dia de trabalho ou de um dia de estudo. Para aqueles de vocês que estiveram o dia todo a não fazer nenhum, é muito fácil para o universo que é. E aquilo que eu espero conseguir fazer hoje é convencer-vos de que o mundo não é só relacional. Neste caso com o RevenDB. Eu chamo-me Bruno Lopes, sou developer e cofundador na WillEason, numa empresa que fundei com mais três amigos meus, assim que saímos da faculdade. Nós achámos que ninguém nos ia aturar, portanto, melhor forma do que aturarmos os uns aos outros. Sou co-organizador também da Net.Ponto, uma comunidade que, acima de tudo, focada no desenvolvimento em plataformas .NET. Nós reunimos todos os meses na Microsoft e falamos de coisas tecnológicas, acima de tudo .NET, mas não só, duas sessões de manhã e depois costumamos ir almoçar todos e existe ali algum convívio. Sou um fã de C-Sharp, Python, RevenDB, SQL Server, uma data de coisas diferentes. Eventualmente tenho uma relação de amor-oddy com JavaScript, dependendo do dia e do browser. E aqueles de vocês que, eventualmente, no final, tiverem alguma dúvida ou que querem perguntar alguma coisa, a minha conta Twitter é Bruno M. Lopes. Se procurarem no Google por Bruno M. Lopes, o mais provável é encontrarem qualquer um dos meus contactos que estejam à vontade para me chatear. Estou sempre livres de mandar mais. Se eu não responder, não é nada pessoal, é só que eu, às vezes, tenho mesmo muita coisa para fazer. Se já tenho uma outra vez, eu eventualmente respondo. Porquê é que eu vos venho falar disto? Isto é um assunto que, para mim, é dear to my heart, é uma coisa que eu tenho vindo a pensar um bocado e, acima de tudo, porque quando hoje em dia um gajo, nós, tipicamente, está a iniciar um projeto novo, o chefe chegou a ver, nós precisamos de um software para gerir os eventos das Smart Talks. Nós veio o Eclipse, ou o Visual Studio, ou criou um projeto e depois passamos metade do tempo para tirar as coisas que não precisamos. E uma das coisas que nós, tipicamente, fazemos é, ok, e vamos usar uma base de dados relacional. Quer seja MySQL, quer seja Postgres, SQL Server, quer que seja, nós precisamos de guardar os dados de algum lado, eventualmente, e a opção pura omissão, quer seja fácil de ir direto, ou quer seja andando lá às voltas até que aquilo tenha massajado de forma mais ou menos relacional, se virmos de esgueia aquilo até são algumas tabelas, mas que não me dê muito jeito, pá, mas é o que um gajo vai. E a verdade, a minha sensação é esta, é que quando eu começo um novo projeto, ok, precisamos guardar os dados, vai para um SQL Server, ou vai para um MySQL. Quem daqui, isto parece-vos familiar? Sim. Certo? Quantos de vocês é que iniciaram um projeto, à parte daquele senhor que praticamente já trabalhou com o RevanDB, é que iniciaram um projeto... Conheço o RevanDB, não sei... Ok, pronto. Aqui alguém já alguma vez trabalhou com o RevanDB? Não. Alguém alguma vez trabalhou com o Momo? Sim. Ok, fixe. Eu espero conseguir-vos convencer que o RevanDB é mais fixe ainda. E quantos de vocês é que quando iniciaram um novo projeto, pensaram tipo, ok, em vez de pensar, ok, vou usar um SQL Server, deixa cá ver a conjecção das outras hipóteses? Já fiz. E como é que isso correu? O que é que tu usaste? Andei a explorar o Mongo, andei a explorar o RevanDB, e tive a ver também Redis, neste momento tenho um projeto onde estou a usar Redis, mas mais para caixas e coisas assim. Ok. Mas claramente é uma área que gostaria de explorar mais. Ok. Para tentar eventualmente substituir a outra, porque é o que estás a dizer, a outra tens que andar ali a limar e não sei o quê. Há aqui uma coisa que gostava de por ser, se calhar vais falar disto no fim, que fez aqui um pouquinho. Eu não percebo, eu percebo porque eu não é SQL, mas eu não percebo porque é que RevanDB é o Mongo, coisas que se têm de pagar licenças quando há outras que não. Vou explicar, vou novamente explicar. O que acontece, por exemplo, hoje em dia eles um vejamento se uma pessoa tem um .NET exaltérico, é um exemplo muito que eu quero. Eles dão-te .NET, dão-te 100 MB de MySQL quando tens short, quando não é 50, e dão-te 3 universos de MySQL. O que é que vais fazer? Entity Framework, alteras os drivers, começas a meter lá para dentro. Nem te preocupes com ler base de dados, é porque eu levo a API e a malta de entity Framework tem aquilo meio trabalhadinho. Gostava de perceber o que é que sai depois. Eu sei que é ciência, que é mais rápido, que é quase um memory, eu percebo muito isso. Gostava de entender como é que nesse plano isto faz sentido. A resposta? Eu espero que daqui por hora e meia tu chegas a uma hora que percebes que há casos onde o plano de dois universos e meio da esotérica de MySQL é ótimo, serve perfeitamente, mas espero que consigas também olhar para alguns outros casos onde penses que um Mongo ou um Raven ou o que quer que seja, para que isso seja útil. E a mim, na minha opinião acima de tudo, é uma questão do Return of Investments. Tipo, quanto tempo é que eu vou gastar a martelar ou a adaptar o meu modelo de dados para correr uma base de dados relacional? Que se é que se pode chamar isso de MySQL, pela agenda está melhor. Mas quando comecei com isto, MySQL ainda era uma coisa... Veja que aquilo tinha alguns gotchas interessantes. Ou seja, a minha sensação é... Mas o MySQL tem do motor. É que o MySQL é o meu instrumento. Acho que depois mostrar-se... Claro. Sim, sim. Acima de tudo é uma questão de ROI. De Return of Investments. Quanto tempo é que eu vou gastar e será que uma licença de Raven DB serve, é o suficiente para isso. Sendo que tu tens algumas versões de borda. A versão mais barata de Raven DB, que é aquela com a qual eu estou mais familiarizado, tens uma subscrição mensal de 9$ por mês. E a única coisa é que aquilo não... limita-te um bocado nos cores, limita-te um bocado, se não me engano... A única coisa que eu vi quando chegou lá custava 1000€. Não. Há uma subscrição de 9$. Eu tenho... No final, se calhar nós podemos dar uma vista baixo para isso. A versão Enterprise é cara. Mas a versão Enterprise dá-te um mundo e umas botas. A minha sensação... Neste momento eu tenho a sensação que aquilo que nós estamos a pagar por um servidor e já fully featured são tipo 1000€ por ano. É muito mais barato do que qualquer SQL Server. Sim. E como eu disse, espero que daqui para hora e meia te consiga convencer que é muito mais fácil de usar. Mas aqui mais duas pessoas também já tinham pensado em não usar o SQL Server. Como é que foi a vossa experiência? A minha foi má. O que é que tu usaste? Tive mesmo que usar, neste caso, na SQL. Porque eu tentei ver o novo DB, conceitos mesmo de no SQL. Mas a coisa não correu muito bem e vi que estava a gastar demasiado tempo a pesquisar e então tive que voltar à maneira inicial. E é por essa exatamente o caos. É precisamente para tu mesmo de 0KB teres a perceber quais as vantagens e porquê. Ok. E havia também mais alguém... Oracle! Oracle! Mas Oracle é de proximal, certo? Claro, é de proximal. Pois. Ok. Mas eu tenho a ficar a ver, não é? Eu nem sequer imagino. Ok. Ou seja, um gajo começa a fazer um a ver, começa o projeto e... Eventualmente o código há de bater de algum lado uma base de dados de SQL. Ok? Quer seja mútuo, quer faça sentido, quer seja um mapeamento muito fácil. Na verdade ele vai lá, tipicamente, bater. Mas... Na realidade, se olharmos bem para isto, se calhar com um bocado mais profundidade, nós já acabamos por ter um mundo um bocado mais poliglota. Que é o caso típico empresarial de... Eu tenho a minha base de dados com as minhas entidades, mas os meus utilizadores vêm de outra base de dados. Um Active Directory, por exemplo, ou o Apple quer que seja. De que é de onde vêm aqueles dados. Um Active Directory, na realidade, não é um base de dados relacional. Ok? É uma base de dados de árvores. Eu não esqueci exatamente qual é que seria a tipologia que lhe poderia chamar. Mas se olharmos por muitas das aplicações, especialmente aquelas mais empresariais, na realidade uma pessoa já pratica um bocado de... de... no SQL há algum tempo. Só que... Nunca se costuma olhar para isso com muita, muita atenção. E existe outra razão que é... Todos aqueles de nós que já tivemos que trabalhar com ORMs, quer seja em Hibernate, Endative Femmour, qualquer que seja, sabe que... as tabelas de uma base de dados relacional não têm uma pimenta de um bromo com as nossas entidades. E qualquer projeto que seja um bocadinho mais complexo, eu acredito que ele vai bater neste problema de impedance mismatch entre os modelos de objetos e os modelos relacionais. Quer seja porque queremos ir buscar um objeto e são 37 jointes diferentes e o DBA está a gritar a dizer que matámos a base de dados, ou porque na realidade nós queremos guardar uma lista de alguns elementos simples e isso implica criarmos mais duas tabelas, as chaves relacionadas, e depois como é que o insert funciona e na realidade aquilo quebra tudo. Este impedance mismatch acaba por nos causar muito transtorno quando uma pessoa segue um modelo tipicamente relacional. E hoje em dia na realidade existem muitas soluções para dar a volta a isto, ok? Existem muitas soluções como Redis, KeyValueStores, Redis, React, ótimas tipicamente para quando o pessoal faz caching de coisas, ok? Nós temos esta chave de sessão que eu quero aguardar o mais rápido possível, não me chateies muito, ok? Sendo muito, muito rápida, muito veloz, não precisamos fazer grandes contas por cima daquilo. Document Database, RevenDB, CautsDB, da Microsoft agora a Azure DocumentDB, ok? São soluções baseadas em documentos, e que documentos não são Word, são tipicamente objetos de JSON, ok? São aguardados, ou mesmo soluções que talvez serão um bocado mais esotéricas, como base de dados de grafos, como Neo4j, ok? Imaginem que estão a programar o próximo Facebook, para além de, por favor, sejam meus amigos, porque quando vocês ficarem ricos eu quero que se lembrem de mim. Vocês tentarem mapear, ok, quantos passos é que eu tenho que dar para chegar das minhas ligações até as ligações do Nuno, fazer isso numa base de dados relacional é dar um tiro na cabeça, numa Document Database também não vai ser muito simples, mas na realidade existem soluções próprias para isso, nesse caso, bases de dados de grafos, ok? O que isto quer dizer é que existem várias soluções para vários casos, e pode valer a pena uma pessoa olhar para elas quando tiver problemas mais virtudes. e a isto, a esta solução de, para um projeto ou para um portfólio de projetos, ter na realidade soluções de persistência diferentes, dá-se o nome de Polyglot Persistence. Isto foi um termo que eu inicialmente ouvi no blog do Martin Fowler, e na altura me fez muito sentido, que é da mesma forma que hoje em dia temos Polyglot Programming, onde se usam linguagens diferentes para partes diferentes de um projeto, usar JavaScript para o frontend, seja o backend, e depois usa-se PowerShell para alguns scripts, ou ter alguns serviços em Node.js, que é a melhor coisa do mundo segundo algumas pessoas, e depois tem-se um frontend em chamarinho. Da mesma forma que temos esse Polyglot Programming, temos também Polyglot Persistence, onde numa mesma solução se usam vários tipos de bases de dados diferentes, ok? Isto faz-vos sentido. Até agora, ninguém me atira o tomates à cabeça, portanto, estamos mais ou menos convencidos. Não há fundamentalismo. O único fundamentalismo é... Não há? Não. Eu quero-te apresentar umas quantas pessoas que eu conheço. É, porque os fundamentalismos são só de gente parva que não têm nada, que não têm um negócio para entregar. Sim, é verdade. E, pronto. Aquilo que eu vos venho trazer, e a razão, a motivação pela qual eu gosto de falar disto, é simplesmente por esta questão de erro. Na realidade, existem outras soluções para além do SQL, e que, na minha opinião, poupam muito trabalho ao programador. Ok. Eu posso-vos dizer que, neste momento, na OVLC, nós refizemos o nosso produto principal no último ano, e acabei por, basicamente, caminhar o que estou agora a falar, que é... Nós temos uma solução em cima de RevenDB, onde nós guardamos maior parte dos dados, que são, digamos, centrais da aplicação. Nós temos Redis com caixas e com dados efêmeros, dados que aqui são inseridos com muita frequência, e depois são guardados ou para RevenDB outra vez, ou para uma base de dados relacional. E depois temos Queries de Analytics, dados de Analytics, que são guardados numa base de dados relacional. Ok? Cada macaco no seu gralho, cada coisa tem seus pontos fortes, e esta solução acaba por nos trazer muitas vantagens, porque, em vez de tentarmos estar a martelar as coisas todas para dentro de uma base de dados relacional, usamos a melhor ferramenta para cada um dos casos. Na realidade, neste caso, a única solução que neste momento é apagar RevenDB, porque usamos Postgres como base de dados e Redis como sistema de caixa. Ou seja, tenho dados experienciais durante o último ano, e a minha experiência tem sido bastante feliz. Ok? Exige alguma infraestrutura para suportar, realmente, ter três bases de dados em vez de só uma, mas depois isso acaba por compensar bastante. RevenDB. O que é que é RevenDB? Depois desta pequena introdução teórica, RevenDB é uma base de dados construída em .NET, todo em C-Sharp, tudo Managed Code. Ao contrário de algumas soluções no SQL, uma base adicional. O que isto quer dizer é que ela dá garantias de ACID nas escritas, leituras e tudo o mais. Os queries são base, são eventualmente consistentes. A consequência disto é que vocês quando gravam alguma coisa, eu garanto-vos que foi gravado. Quando lêem, não têm leituras quebradas. Os queries, por outro lado, o que eles vos dizem é que eu consigo-vos dar duas hipóteses. Se tu quiseres um resultado o mais atualizado possível, vais ter que esperar. Mas, por omissão, eu vou-te dar o resultado que tenho já. Ok? A consequência disto é que vocês estão a ser feitos em search na base de dados, que vão ser alterações e vocês quando fazem o query ele diz-vos. Ok. O resultado para esta procura é este e isto está atualizado ou não. E a verdade é que em 99% dos casos, vocês não estão muito interessados em ter os dados até ao milionésimo de segundo. Ok? Se o utilizador, quando está a ver uma listagem de uma página, não tem o dado que o colega inseriu no mesmo segundo, 99% dos utilizadores, não o vai notar. E isso permite-vos muito facilmente escalar, porque em vez de estar sempre à procura, em vez de terem logs, em vez de terem tudo em contenção, é tudo muito mais rápido. É claro que tem algumas consequências e é preciso que o pessoal está consciente disto. Não é uma coisa automática e aquilo não funciona por magia. E um dos casos típicos que se costuma notar é que um dos fluxos normais de uma aplicação é que uma pessoa insere um novo item, carrega no save e aquilo, por exemplo, vai para a listagem de itens. Certo? Seria um novo evento e agora vou ver os meus eventos. Em RMDB, uma das coisas que os principiantes e as pessoas que começam a usar isto notam muito é que eu acabei de inserir um evento e ele não está cá. Porquê? Em background ele está a indexar. Como a vossa aplicação é tão rápida, vocês estão bons a desenvolver aquilo que cá o pere. Respondeu num instante e o RMDB ainda não vos deu o último resultado. Essa é uma coisa que toda a gente com quem eu falo bate sempre nisso. E a solução mais simples para isso é resolvo, ninguém se queixa e até funciona bem é em vez de mandar para a listagem, manda-se para a página de detalhes do item, por exemplo. Nesse caso a pessoa vê, ok, o item está bem, eu confiro, está tudo bem, não me enganei em nada. Muitas das vezes a pessoa acaba por voltar atrás porque, ah, esqueci, me editei, preciso de editar alguma coisa. Quando vai à listagem o revenue já acabou por indexar tudo, está tudo bem, ninguém nota. Se na realidade tiverem um requisito de negócio ultra importante, que os dados têm que ser, tipo, ele tem que ver o seu item na lista, existem formas de dar a volta a isto, existem formas de forçar ler a escrita como agora e o que se perde aí é um bocado de performance, ele demora um bocado mais de tempo a responder. Ok? E essas são as consequências acima de tudo de ser transacional e as consequências de que os queries em si serem eventualmente consistentes. Existe uma outra coisa que é relevante na pessoa que tem... Força. Posso falar para a parte tradicional? Começando a falar para a parte tradicional, posso enviar um evento, outro evento, outro evento sumo, correr mal em um rollback? Exatamente, ou seja, quando tu estás, ele suporta transações, quer seja... Deixa-me só voltar um bocado atrás, porque há aqui alguns detalhes que são relevantes, que é... O caso do uso normal de, eu criei estas três entidades, vou gravar para a base de dados e uma delas falhar, tudo falha, ou seja, esse é atónimo. Ok? Já trabalhaste lá uma vez com o Entity Framework? And Evernight? Não. Não? Ok. Porque havia uma correspondência muito direta aí, mas... Ou seja, quando tu tens as coisas todas, quando tu dizes para gravar-me estes objetos, ou tudo ou nada. Ok? Se precisaste de ter transações ambiente, ou seja, entre vários componentes, usando o Transaction Scope normal e o Distributed Transaction Coordinator normal de .NET, ele também suporta isso. Tipicamente aconselha-se a não fazer isso porque... E coloca alguma carga mais em cima da resolução de tudo mais, mas... A verdade é que o caso normal de, eu quero gravar estes documentos, esse é atónimo. Ok? Ou seja, se falhar... Atónimo não é um documento, pode ser um conjunto... Sim, sim, sim. É... Todo o conjunto de alterações que eu vou gravar. Basicamente o que ele faz é que ele tem um padrão de Aureate of Work. Ele fazes todas as alterações... Eu vou usar aqui o caso de uma aplicação web. Eu se tiver um request web onde eu crio um evento com um speaker com 37 sessões, eu coloco isso tudo dentro do Raven e digo, ok, grava agora tudo isto. Isso é atónimo. Ok? It's Save Changes é atónimo. Existem formas de transpor isso um bocado mais para fora, dá a necessidade de ser maior, mas tipicamente esse chega, sobra e é o que é recomendado. Ok? Mais alguma questão? Não? Ok. Eu vim agora falar do Save By Default que é a segunda coisa que as pessoas tipicamente batem aqui. Raven da B tem a filosofia de que ele não vos vai aterrar o servidor. Ok? Eu não sei quantos de vocês já sofreram no caso em que fazem uma aplicação que ocorre tudo muito bem na minha máquina. Vocês metem-lhe o sílo de Works On My Machine. Vai para a produção. Tem 2 milhões de registros. E aí é que vocês descobrem que estão a carregar aquilo tudo só para mostrar o nome de um deles. Porquê? Porque 10 registros funciona bem. Com 1 milhão vocês esqueceram-se de fazer um limit e o servidor aterrou completamente em conjunto com todas as outras pessoas que estavam no mesmo servidor. O Raven da B, por omissão e por padrão de desenho, ele não vos deixa fazer isso. Por omissão ele limita todos os resultados que são obtidos do servidor. Por omissão ele não vos deixa fazer mais do que x pedidos por sessão. E tudo isto é configurável. Tudo isto vem com o aviso de é melhor que saibas o que é que estás a fazer antes de alterar este portão. Ok? A ideia disto é ter um early warning system de dizer ok, tu aqui aches que estás a fazer qualquer coisa de mal. Se tu estás a obter mais do que 128 resultados para calcular algo, vê lá se não queres paginar isso. Ou seja, será que queres mesmo obter todos os resultados ou será que na realidade vais mostrar só uma página? Se realmente queres obter todos os resultados tens outras formas de obter isso, mas são coisas à parte que têm outro tipo de restrições. Suporta também nativamente extensões. Neste caso eu chamo de bundles. Algumas delas já são nativas, mas vocês podem também construir as vossas próprias. Aqui três casos simples são sharding. Ou seja, vocês podem, numa aplicação e entre várias instâncias de RevenDB, guardar em instâncias diferentes, objetos diferentes e tratar tudo como se fosse o mesmo. O conceito de sharding para vocês é vos familiar? Não? Não. Ok. Basicamente a ideia é, em vez de, se vocês tiverem, se vocês forem o Facebook, vocês não vão ter todos os utilizadores no mesmo servidor, certo? Não existe exatamente um servidor que sirva para isso tudo. Portanto, o que fazem é, ok, eu vou distribuir os meus, todos os utilizadores que começam em A vão para aqui, todos os utilizadores que começam em B começam aqui, todos os utilizadores que começam em C vão para aqui, ok? Cada um desses são um servidor diferente. Basicamente sharding é fazer isso, ou seja, é escalar horizontalmente. Isso já se faz no, é como se faz no Skype, quando dizes que você se dividiu, sempre dividido. Exatamente. Pode ser uma fábrica, não dá-se a dividir, tem-se uma coisa de qualquer jeito. Exatamente. Ok? Replicação, em que é, em vez de vocês, aqui é o caso um bocado oposto, que é, eu não quero partilhar os meus utilizadores em baixo, na verdade o que eu quero é que eles estejam cópias. Ok? Se vocês têm uma aplicação que está a fornecer o batimento cardíaco para uma pessoa, vocês não querem que aquilo acaba abaixo. O que vocês fazem é, dizem, ok, vou meter três máquinas a correr, porque a produtora das três irem em baixo ao mesmo tempo, é muito baixa. Meto os três RevenDBs em cima, replico entre eles, e eu quando faço um query posso fazer qualquer um deles. Se um deles estiver abaixo, vai ao próximo. Ok? É acima de tudo para terem High Availability. Multi-tenancy é basicamente o conceito de, na realidade, eu ter várias aplicações no mesmo RevenDB. Ok? Eu, ao início, as primeiras versões que eu vi de RevenDB eram os builds 200, 300. Neste momento vai no 3599, que é o que vamos usar hoje. E isto basicamente traduz-se em, ok, vocês podem ter várias bases de dados do mesmo servidor. Ok? That's all. E isto é, in a nutshell, RevenDB, assim visto de cima. Quais são os principais componentes? Aquilo com o qual o mais provável a vocês trabalharem é um cliente C-sharp. Ok? Dá-vos um cliente com acesso a link, com acesso a um document session e um document store. Vocês podem construir os vossos índices em C-sharp. Vocês podem usar o interface C-sharp normal. Por baixo disto, o que ele tem é uma interface HTTP. Da mesma forma que CautsDB, por exemplo, tem uma interface HTTP para falar, em vez de ser uma interface binária, RevenDB usa a mesma filosofia. HTTP, um cliente C-sharp que fala por cima disso. Inclusivemente, hoje em dia, na versão 3.0 saiu um cliente de Java para RevenDB. Portanto, aqueles de vocês que estiverem a trabalhar em Java, se acharem que RevenDB for uma boa solução, na realidade já tem suporte nativo para vocês falarem com ele. É como se fosse um driver de base de dados. O interface HTTP tem umas consequências engraçadas, que é... Primeiro, se vocês quiserem saber o que está a passar pelo fio pelo cliente, podem instalar o Fiddler lá pelo meio. E podem inspecionar os pedidos. Ok? Não sabem o que é que o vosso cliente está a fazer lá bem e que está a dar resultados, então metem o Fiddler para ver o que está a passar pelo fio. A outra consequência é que a HTTP traz logo um conjunto de características de funcionalidades engraçadas, como caching, como proxy, ability, com algumas outras questões, e uma semântica que vem já com isso. Para dar exemplo, eu cheguei a fazer algumas aplicações em... que a Store era essa VDB, mas que na verdade o cliente era um cliente em Python, com um script muito simples, usava API de HTTP e simplesmente chamava para lá as coisas para meter, e depois tinha outro cliente de C Sharp, que aí sim era uma aplicação um bocadinho maior. E em termos do cliente de C Sharp, é isto. Eu falei-vos há um bocado de que existem as garantias de ACID e as garantias de BASIC. E isto reflete-se nestas duas Stories. Ou seja, internamente, vocês vão interagir com dois grandes conjuntos de coisas. A Document Sork é onde vocês têm os documentos. Onde vocês guardam por uma chave, eu quero guardar este documento, e onde vocês vão obter por uma chave, eu vou obter este documento. Isto é a parte ACID. Depois tem os índices. Os índices são a parte BASIC. São a parte que vai aos vossos documentos, index-os, faz algumas transformações, e retorna-vos os resultados das vossas procuras. Esta parte é eventualmente consistente. Os documentos, que são transaccionais, que são objetos de JSON, puros e duros, simplesmente. E todos os documentos têm um identificador, que é uma stream. Ok? Só seja de meterem um documento novo e não lhe darem o identificador, eu simplesmente atribuo-lhes um GUID. Até agora eu nunca vi ninguém usar isso. Eu nunca usei nenhum caso em que, na realidade, acabava por ter GUID, acabava sempre por ter os identificadores mais semânticos. Os índices, por outro lado, são definidos como links, como expressões de link. From event in event, select new e digo o que é que eu quero indexar. E um índice é um processo de MapReduce. Quem é que daqui conhece o conceito MapReduce? Ok. Aqueles de vocês que não conhecem o conceito MapReduce, imaginem que vocês têm um conjunto de entidades, e vocês querem calcular qualquer coisa em cima delas. Têm o número de eventos e querem calcular... Eventos, sessões, eventos, speakers. Eu quero ver quantas vezes é que um speaker entrou em eventos. Eu vou a todas as sessões, extraio os speakers, e depois agrupo por ideia do speaker e faço um encontro em cima deles. O Map é a parte de pegar em cada um dos documentos e extrair os dados que precisamos. O Reduce é a parte de agregar e confirmar as coisas. Ok? Criar uma nova entidade. Na realidade, ele não cria... Lembra? O Ador, por exemplo... Ele cria. No caso do RavenDB, o caso mais normal não é que criares uma entidade nova. O caso mais normal é que tu pegares no resultado do índice, e das duas uma, ou usas para os players, ou seja, selecionas os campos que queres procurar, como a data, o nome e etiquetas, por exemplo, ou agrupas isso tudo numa entidade sobre a qual tu depois fazes interrogações. Tipicamente, tu não geras uma nova entidade. Isso não tem assim grande mapeamento. Eu digo tipicamente porque, na realidade, existe um plugin para RavenDB que permite, a partir dos resultados do índice, gerar outros documentos, mas vamos considerar esse caso como um caso com bolinha vermelha para maiores de 18 anos. Ok? Tipo... É útil, é fixe, é um caso já mais avançado. Ok? Uma das características interessantes dos índices é que, na realidade, todos os índices são baseados em Dulcino. E isto diz-vos alguma coisa, Dulcino? Sim. Ok? Ok? Ou seja, é uma tecnologia já muito battle-tested, é uma coisa que já existe há muito tempo, traz de borla full-text search, ou seja, sem mais nada vocês têm full-text search em todas as vossas entidades, e existe também um conjunto de ferramentas que vos permite, se alguma coisa for mal, ir lá e inspecionar o índice mesmo nas catacombas. Ok? Para aqueles de vocês que estão mais famosados com Dulcino, o que isto na realidade quer dizer é que, se vocês tiverem algum problema com a interface de link, é sempre possível simplesmente ir à parte do Cine de baixo e dizer Ok, eu quero que faça uma procura por estes termos nestes campos, com estas características e este analisador e tudo isso. Ok? Esta é uma parte um bocadinho mais avançada. Convai só ter isto em mente, porque alguns dos resultados que o pessoal às vezes tem quando está procurando os índices, são facilmente explicáveis, pensando tipo, ok, não, isto é um índice de Dulcino. Acima de tudo agora, eu já vos aborreci durante cerca de meia hora com o Parlapie, e eu vou, a partir de agora, abrir o Visual Studio e começar-vos a mostrar como é que estas coisas realmente funcionam. A minha ideia não era adormecendo o pessoal. Ok? Agora que eu chego à parte interessante é que tu medes o pessoal a dormir. Deus. Visual Studio Time. Isto não se leva a seguir. Ok. O que é que eu tenho aqui? O meu background, acima de tudo, é web, portanto eu vou usar uma aplicação web. Diga-me uma coisa, devo fazer zoom ou está-se a ver bem? Zoom. Zoom. Ok, Dori. Deixa-me só um... Melhor? Ok. Entretanto eu vou também... Ok. Uma aplicação web, normalíssima, nada na manga, se eu arrancar isto... Zero. Ok? E o que eu vou fazer é, eu vou começar por instalar WebDB nesta aplicação, e vou-vos mostrar como é que funciona. Antes de mais, o que é que é RavenDB? Se vocês forem ao site, o que podem ir buscar é um zip que contém estas coisas. Uma conjunto de diretorias, uma coisa que diz start.cmd, vocês arrancam aquilo e tem o servidor de RavenDB a funcionar. Está aqui a arrancar. Por favor... Ah, já percebi. Usa um mito de bloqueio daí. Ok? Neste caso aqui, eu já tinha o browser aberto. E isto é uma interface de administração do RavenDB. Uma aplicação HTML5, vocês podem aceder a partir de qualquer browser. Tenho aqui uma base de dados que eu já criei, mas posso voltar a apagá-la. O que é que estás-te a queixar? Ah, porque eu na verdade já tinha apagado. Ok? Ou não? Delete. Everything. Ok. Eu suponho que vocês estejam familiarizados com o Murphy, certo? Sim, sim. Ok. Eu juro que testei isto há um bocado. Isto é... É profundamente embaraçoso. Mais de 4 pessoas é lá para isto. Exato. Não é de fazer nada. Primeira vez que estou mostrando o protótipo limite é de mostrar a orientadora. Depois a mão que fica em baixo. Não, mas eu testei isto há 200 vezes. O fator dos testes publicitários... Sim, sim, sim. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Por isso, o que é que eu aprendi? É mesmo, mesmo importante que as coisas a metem. O gajo faz 30 screens ou vídeos. E então mete o vídeo... E ele está a correr. E pronto. É a chamar a vida também. Ok. Felizmente. O Bruno não está em cima da corte. 7-Zip. Vamos extrair o Ravanda B como se fosse... Eu acabei de fazer download do Zip. Certo? Vamos ver? Start. Vou funcionar. Ok? Ele arranca a dizer-vos... Muito obrigado por terem escolhido o Ravanda B para isto. Dá-vos alguns links para vocês começarem a aprender. E temos um Ravanda B completamente vazio. Escute. Isto são os plugins que vêm já por omissão. Neste caso vou escolher aqui dois que servem para o final da apresentação. E neste momento eu acabei de criar a minha primeira base de dados. Um dos plugins... Espera-me aqui mais alguma configuração mas eu não estou interessado nisto. Mas eu não definiste campes. Diz? Eu não definiste campes. Ainda não defini nada. Eu não tenho nada. Completamente vazio. Nada na manga. E vou criar o nosso primeiro documento. Vou-lhe chamar... Aplication Configuration... Isto é uma pergunta parada. Diz. A quem é que chamas documento? Um documento... Imagina a cadela... Se me permites... Ok. Um documento é um object json. Sim. Um documento é um object json que tem alguns metadados e tem um identificador. That's it. A definição é em três expressões. Ok? Temos aqui o identificador. Neste caso é a application Configuration. Os dados que eu vou criar aqui. E os metadados. Ok? Eu daqui a pouco vou voltar aos metadados. Isto depois tem aqui algumas coisas engraçadas. Mas vamos assumir que existem estas três coisas. E que 99% do tempo vocês vão-lhe dar um identificador. Ou vão-lhe pedir um identificador. E vão-lhe dar alguns campos que ele vai colocar. O vosso objecto de ser Sharp de Java, Python ou qualquer que seja. Quando for essencializado, é essencializado para um documento de json. Vamos só fazer aqui uma coisa para o coach. Digamos assim... O teu identificador seria a clássica tabela. Eu sei que não é tabela. Mas seria... É um grupo de... O identificador é um primary key. Ah, ok. O identificador... O que estás dizendo em cima diz application Configuration? É o identificador. Ok. Isto é tipo... E isto é... Este é um exemplo de como é que é diferente ter isto num... Uma document database de ter... Numa base de dados relacional. Porquê? Porque... A configuração da aplicação. Eu vou ter um servidor de SMTP. SMTP server blablabla mail. Qualquer coisa. Ok. E eu vou ter tipo... Sei lá... Password super secreta. Password super secreta. Ou... Como é que era? Ok. Vou gravar. Vou gravar. Eu acabei de gravar este documento. Este documento... Eu estou aqui... Que eu não estou a ver porque fiz zoom. Este é só um documento. Tem como ID application Configuration e tem estes campos. E isto é o que vai ser mapeado para o meu objeto quando estiver a programar. Exatamente. Ok. Imaginem que vocês querem guardar a vossa configuração da aplicação numa base de dados. Qual é que é? Como é que costumam fazer? Uma tabela. Uma tabela. E tipicamente como é a configuração da aplicação essa tabela vai ter uma row. Certo. Certo? Certo. E quando vocês precisam de adicionar um campo à configuração... Outer table. Ou então vão para o passo seguinte que é tipo... Mentity value. Tipo ok. Camp. Exatamente. Key value. E depois tens que descerilizar isso tudo. E depois tens que ler tudo. É tipo... Argue. Este é um dos casos onde... Ok. Querem ter configuração? Ok. Tem um objeto que se chama Configuração. Dão-lhe um ID único. Porque é que só vai haver uma application configuration e guardam o objeto. Simple. Agora no caso em que nós vamos ter... Por exemplo vamos guardar os speakers. Speak. E vou lhe dizer... Na realidade vou ser aqui um bocadinho mais simpático. Porque eu ia dar a calinhar. Mas vou dizer... Speaker 1. E vou dizer que ele se chama Nuno Cancel. Ok? Dá para ser. Ok. Ok. Vou dizer que o speaker 2 chama-se Bruno Lopes. Vou dizer que o speaker 3 se chama... Agora já percebo porque é que tu no identificador disseste que ninguém usaria WIDs. Porque o WID basicamente torna o registro anónimo. De certa maneira. Isto é assim. Ok. Portanto se queres os speakers e queres o speaker 1, 2, 3 ou 4 aqui em frente. Teste que ser tu a construir a tua chave e o escrapar de tu. Estás a saltar um bocadinho à frente. Isso pois está relacionado pela filosofia REST. Não é? Só quero que seja o repositório para eles irem a desonar e nos envolvermos num... Ok. Não acho que seja exa... Ou seja... Eu diria que a filosofia REST é uma coisa que não está muito... Não é melhor. Internamente, RevenDB fornece uma API de REST. Fazes um GET sobre um documento, ele obtém o documento. Fazes um PUT sobre um documento, ele guarda o documento. A questão dos IDs é um bocado... vamos dizer assim. Existem várias formas de criar IDs em RevenDB. A forma por omissão que ele faz é, ou vocês lhe passam um e ele aceita, ou vocês não lhe passam nenhum e ele criou um GUID. Existe uma terceira opção, que é vocês dizerem Eu quero que tu me queries um identificador para esta coisa. Ok? João... Vou aqui nisto. Ele aqui faz o equivalente a um IDENTITY ou uma SEQUENCE de uma base de dados relacional. Ele internamente faz as contas, vê quais são os documentos que lá tem, ou seja, faz a sequência e atribui mais um. Ok? E isto é feito quando se guarda o documento. Existe... a forma que tipicamente se vai usar para fazer isto, eu vou-vos mostrar assim que eu guardar uma entidade aqui, que é um bocadinho diferente e tem algumas outras consequências. Mas por agora vamos assumir... ok. Os identificadores 99%... melhor... Os identificadores 75% do tempo vão-se ter basicamente este formato. Vamos imaginar que vocês, por exemplo, querem guardar dados estatísticos sobre o speaker. Ok? Não são dados do speaker. Ok? Não são coisas que ele edita ou que altera. Mas são coisas como, por exemplo, o número de vezes que alguém viu o perfil desta pessoa. Ok? Ou... Quantas vezes é que esta pessoa fez login? Isto não são dados do speaker. E vocês, inclusivamente, podem querer gerir a parte porque têm um ciclo de vida diferente. Como os identificadores, na realidade, são um bocado indiferentes, o padrão que se costuma usar aqui é o speakers1statistics. Vou dizer que aqui são visits2. Ou seja, na realidade, eu tenho aqui... O identificador é speakers1statistics. Na minha aplicação, eu vou dizer que eu, se tiver um speaker com o identificador speakers1, se eu quiser ir obter os dados de estatística dele, eu simplesmente faço o OpenStatistics. Existem algumas formas de interagir com a API de REST em que podem dizer, tipo, ok, carrega-me o speaker1 e todas as coisas que comecem por speaker1. É uma forma muito rápida de melhorar a performance, fazer apenas um pedido e eu traz logo tudo. Ok? O facto do identificador ser meramente uma string dá-vos alguma flexibilidade aqui por cima para construir este tipo de coisas. E é útil ter em mente que não precisam de ter speakers ou events barra 1. Podem ter o que lá quiserem. E isso depois terá-vos algumas facilidades quando tiverem a carregar e a gravar dados. Ok? Aqui acabas-me mostrando um pouco a parte dos documentos que eu escrevi ao IPR também, não é? Mais ou menos. Ou seja, isto permite-me muito facilmente ter documentos relacionados. Não tenho, tipo, um mapeamento quase de um para um ou de um para muitos. Sem ter que ter uma foreign key e podendo muito facilmente obter todos os dados relacionados. Imaginando que nós podemos votar num speaker. Os votos podiam ser speakers1 slash votes slash users2. O user2 votou no speaker1. Ok? Essa é uma forma muito idiomática de, por exemplo, guardar alguns dados relacionados em RevenDB ou em CallsDB. Ok? Então aqui é uma questão de haver mais aqui uma primary key, isto no mundo relacionado, claro. Isto não acontece aqui com o RevenDB ou acontece? Não. Eu poderia ter eventualmente a possibilidade de ter duas keys? Não. Um documento tem uma key. Está tudo. Só. É isso. Tipo, se tu precisares de ter duas keys, ou seja, se um documento... Como é que eu posso dizer isto? Se um documento tiver duas chaves e tu quiseres fazer um enforce disso na base de dados, existem alguns bundles que permitem fazer isso. E aí o que eles fazem é... Tu guardas... Tu tens tipo uma primary key que é onde tu guardas e depois tu tens outra key que guarda tipo uma referência para o primeiro objeto. Ok? E quando tu guardas qualquer coisa nesse outro, ou tu estás a gravar no mesmo e ele diz ok, ou não estás a gravar no mesmo e ele dá uma exceção. Até agora eu não encontrei nenhuma necessidade de fazer isso. Ok? Há alguns casos documentados de pessoal a fazer isso, mas eu tenho a sensação que não é comum. E há um caso onde, na realidade, vai ser diferente de relacional. Ok? Pronto. E até agora só falámos de keys. Vai bem. Ok? Mas... Esta flexibilidade é importante. Eu lembro de uma vez estar a fazer esta sessão para a Netpoint e ter alguém dito que ok, que isto me tinha disputado um clique dentro porque isso... Eu tinha andado com esquemas muito elaborados para relacionar as coisas porque na realidade a única coisa que eu preciso dizer é tipo ok, os ID's na realidade são o que vocês quiserem. Esta flexibilidade é útil nestes casos. Mas o que ensinam na escola é a primeira, a segunda e a terceira forma normal. E as formas normais... Servem para? Relacionam-se com o que... Servem. Mas isso serve para a base de dados relacionais. Exato. É o que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer com isto, o que eu quero dizer com isto é que é normal, o nosso mindset. Sim, sim. Que há vinhentos que andam em base de dados relacionais para tentar mapear isto com tudo o que a gente... Os próprios comentários sabemos, não é? Os próprios comentários... É um... Uma filosofia diferente. É preciso estar consciente disso. Tipo, se tentarem desenhar uma base de dados de RavenDB da mesma forma que desenham uma base de dados relacionais vão falhar. Tipo, é... Não vou dizer que é garantido mas a probabilidade é muito grande, ok? E eu espero, sei lá, uma hora que me sobra... Meia hora. Na meia hora que me sobra. Na meia hora que me sobra conseguir-vos dar algumas indicações de quais é que são estas diferenças. Que é para quando vocês iniciarem um projeto ou com o RavenDB ou com o MongoDB ou com o CautsDB. Na realidade, mapearem as coisas de forma um bocadinho diferente para não cair no erro de mapear relacionalmente. Ok? Só uma pergunta muito simples. Ele está a fazer agrupamento por cores por causa do primeiro técnico, não é? Primeiro. Ele está a fazer agrupamento por cores por causa dos metadados. Ah, ok. E se ele fez automaticamente? Ele fez automaticamente. Ou seja, tipo, é uma convenção que ele tem. Não... Pode não ter isto. A convenção que ele tem é quando se cria um documento com este formato tipo speaker barra 4, a primeira parte é o que ele chama de entity name. Ok. Porque quando crias uma classe e se ele agizes, é assim que vai acontecer. Ele usa isso para implicitamente criar o que ele chama de coleções e coleções são documentos com o mesmo Raven entity name. Na realidade, acabam por ser o equivalente às tabelas... À partida tem mesmo a estrutura interna. Exato. À partida tem mesmo a estrutura interna. São originários da mesma entidade. Ok? Eu quero ser um bocado chato com a terminologia porque isto depois acaba por ter algumas consequências. Neste caso aqui, por exemplo, embora ele tenha tirado essa eleação, ele estaria errado. Porque na realidade este speaker statistics não é a mesma... Aliás, ele aqui vai ter... O entity name, por exemplo, está aqui, isto seria errado. Isto só acontece porque eu decidi demonstrar aqui um bocado acabador. Se fosse a partir de C Sharp isto nunca iria acontecer. O entity name aqui teria uma coisa tipo o nome da classe. Identificadores. We're good? Se eu, por exemplo, só para mostrar a questão do boid, se eu chegar aqui e disser... Name equals. Eu estou atrasado. Ele cria um boid. Ok? É o comportamento por omissão dele. É o mais seguro quando eu sou de dar nenhum identificador. A maior parte do tempo isto não vai acontecer. Ainda assim, se manipulares a metadata, ele cria isto em uma determinada coleção. Na realidade, neste caso, ele cria em mim uma coleção. Se manipulares este caso em speaker, ele coloca isto em coleção dos speakers, é isso? Exatamente. Aliás, estás a ver? Ele não está no speaker, ok? Again, isto não é suposto acontecer. Só acontece porque eu estou aqui a demonstrar. Estou a baler de cara. Exato, estou a baler de cara. É importante ter consciência disto. Porque eventualmente pode ser relevante num ou outro caso. Mas na maior parte do tempo vai ser transparente. Ok? Eu vou desbuddle-lhe cá isto porque senão eu tenho a sensação que vem a homerfia outra vez. Exato. Ok. Apaguei. Como é que eu vou fazer? Para instalar a RAMDB a única coisa que eu precisava de fazer era install package. Ok? Exato aqui. Install package. Mas como não só eu estou atrasado, como também os... Vocês não estão aqui para me ver a escrever, eu vou fazer um bocado de batota. Ok. Temos aqui uma aplicação. E o que é que eu acabei de fazer? O que é que eu vou vos pedir para imaginarem que eu acabei de fazer? Fiz um install package de Nougat. De RavenDB. Neste caso do package de cliente. Estão aqui o client lightweight. Se nós olharmos para o packages.config. Nada na manga. Instalei aqui a versão RavenDB 303599. É o que está instalado. Ao instalar isso, eu depois criei uma connection string. Que coloquei no web.config. E esta connection string indica-nos que eu quero usar o servidor em localhost. Na base de dados. Isto que tenho. É um endpoint. É tipo endpoint. Ok? Há depois algumas coisas que se pode acrescentar aqui. E isto vai ser 90% dos casos que nós precisamos. E não tem autenticação? Podes ter autenticação por Windows. Podes ter API key. Tipo há 3 ou 4 opções diferentes. Até agora, a maior parte dos servidores da RavenDB que eu tenho. Ou estão na mesma máquina. Ou estão numa máquina por trás de uma firewall. De modo que eu simplesmente assumo. Tipo ok. Se eu lá cheguei, eu posso lá aceder. Ok? Mas podes fazer isso. Desde o Windows, podes definir API keys. E tens acho que username e password. Outra coisa que também podes fazer é. Isto também funciona integrado com o IIS. Ou seja, tu podes criar uma aplicação de IIS. Podes no IIS a descrescitar uma aplicação que na realidade é o servidor da RavenDB. E se não instalei logo? Quer criar um servicinho para criar a aplicação sem IIS? Exatamente. Acho que sim. Eu nunca instalei pelo servidor. Eu instalei pelo servidor. Ok. Ou podia instale. Ok. Tens essas hipóteses. Ok. Se o IIS te permite meter a autenticação em qualquer coisa, podes meter o Raven. Para desenvolvimento está muito chato. Pronto. Para desenvolvimento é tipo... Eu não quero que me chateias com username e password até por 90% depois de ir para aquela coisa. Às 3 da manhã quando eu preciso de fazer qualquer coisa, não está a funcionar. Bolas. O que é que eu depois fiz? A configuração de RavenDB é iniciar uma Document Store. E Document Store é uma das duas classes principais com as quais vamos interagir. Document Store representa o vosso servidor de RavenDB. Ok. Vocês dizem neste caso qual é que é o nome da Connection String. Podem dar o Word diretamente. Podem criar uma base de dados em bebida. Ou seja, em vez de ter um servidor à parte. Se quiserem dar uma aplicação a um cliente para ele correr, o servidor pode estar a correr dentro da aplicação. Ok. Inicializam-na. RavenDB está pronto a bombar. Ok. Tipicamente neste Document Store existe um por aplicação. Criam ao início e usam-no até ao final. Ele move quando a vossa aplicação puder. Estou a guardá-lo aqui como um static. Depois eu criei um controlador base só para nos facilitar a vida. Este controlador o que faz é que quando um request inicia eu abro uma sessão. E a sessão é a segunda classe principal que nós vamos usar. Enquanto que a Store representa o nosso servidor, uma sessão representa uma ligação ao nosso servidor. Tipicamente é tempo de vida curto. Um request ou um form no caso de WinForms ou uma coisa assim. Quando acaba o request aquilo que eu quero fazer é... Ok. Se não houve nenhuma exceção gravamos os dados. Faz no Save Changes. E fazer o dispose da sessão. Ok. Request inicia. Cria uma sessão. A sessão é barata. Podem criar se não fazerem nada com ela. Ela não custa nada. Podem simplesmente sempre criar. Se fizerem alguma coisa com ela tudo bem. Chegam ao final. Ok. Eu quero gravar as coisas. Ele verifica o que é que tem a gravar. Grava. Se não foi nada alterado. Ele não faz nada. Ok. Neste caso aqui estou a fazer isto assim. Isto pode ser também tudo gerido por um container de OC tipo autofaco. Inject. Fume. Qualquer que seja. Ok. Simples. E ela é... A sessão é barata ao ponto que podes criar... Muitas... Ah é de onde queres. Tipo é. Ok. Sim. Este é o padrão que eu uso sempre. Que é tipo ok. Inicia o request. Eu inicio uma sessão. Se alguém usar fixe. Se não... Pronto. Porque na realidade o save changes. Se não houver nada para fazer ali. Ele não faz nada. Ok. Lembras de tal bocado. Nós falámos daquela questão da atomicidade. Atomicidade acima de tudo. Existe. Aqui. Este save changes. Ou grava tudo. Ou não grava nada. Isto é atónimo. Isto acaba por ser um limit of control. Isto é um unit of work. Um unit of work. Desculpa. O document session é um unit of work. Se vocês sabem o que é isso. Tipo. Yeah. That's it. É tipo. É um iSession than hibernate. E é um... Não é o dbContextClary que é a coisa de a different work. DbSession? É... Não sei. É aquela coisa que se cria em todos os requests. Eu acho que existe qualquer coisa parecida. Mas pronto. Isto é um unit of work. Vocês quando querem fazer algum trabalho. Iniciam. Fazem o que quer que seja. Fazem store. Fazem layout. Fazem o que quer que seja. Chega ao final. Fazem save. Está tudo gravado. E... Aqui... Temos a nossa primeira interação de C-Sharp com o RevenDB. Aqui no document session.load. Estou-lhe a passar um inteiro. E aqui... E aqui vem uma das coisas engraçadas do RevenDB. RevenDB tenta-vos facilitar a vida. Um dos padrões muito comuns. Quando se trabalha com RevenDB e aplicações web. É... Eu não vou passar o identificador todo. Speakers barra 1 para fora. Para fora o que eu passo é um inteiro. 1, 2, da 7, 42, 27, 3563. Se nós estivermos a fazer um load como está aqui. Só por inteiro. O que ele assume. E isto. Vocês podem alterar esta convenção. O que ele assume é. Ok. Eu tenho um speaker. Eu vou criar a tag de speakers para ele. E vou-lhe acrescentar aqui ele inteiro. E isto funciona. Só para não acharem que eu estou mentindo. Vou aqui arrancar a aplicação. E se o Murphy colaborar comigo. Isto vai arrancar. Eu vou aqui ver. Speaker 1. E o documento. E não colaborou com ele. Uh! Não colaborou. Eu já sabia. O Murphy. Não. Ah, pronto. E já foram dois tomates. E já foram dois tomates. Eu acho que já sei. O que é que foi. Exatamente. A convenção por omissão. Ah, pronto. A convenção por omissão é que esta parte aqui do identificador é pluralizada. Ok. É speakers. Events. Tudo mais. Ok. Ele usa esta convenção. Se seguir esta convenção tudo funciona. Eu aqui, como já era tarde e não estava a prestar atenção, chamei-lhe speaker. Ele tentou fazer o load do speakers de barra 1. Não havia nada. Retornou nulo. Ok. Até agora. Espero que nenhuma surpresa para além de eu ter-me enganado. Ok. Isto é um load. Load. Embora o início de muito boas relações, não é exatamente das coisas mais úteis para fazer numa aplicação se for só isto. Como é que nós gravamos uma entidade mais complexa? Neste caso aqui, eu vou querer gravar um evento. Agora. Vou gravar um evento que tem um título, tem uma descrição, tem uma data, tem um estado, tem um conjunto de tags, tem um conjunto de sessões, cada sessão, tem um speaker, tem um conjunto de tags. Quantas tabelas é que vocês precisariam numa base de dados relacional para representar isto? E não vale dizer, eu gravava isso tudo numa coluna de xml. Oh, é... 1, 2, 3, 4 talvez. 4. Ou seja, se vocês, gravando isto numa base de dados relacional, são 4 tabelas já aqui, se vocês quiserem ter uma página que mostre isto, no mínimo é um join com 4 tabelas diferentes. Works on my machine bem porque tem só 10 eventos. Se vocês forem no Eventbrite, fazer um join com 4 tabelas que está sempre ali a martelar, aquilo provavelmente é capaz de ser um bocado chato. Vou então gravar e o que é que vai acontecer aqui? Eu vou aqui ao home new event, vou criar um evento e ele acabou de me criar este evento. Ok? Tenho aqui os dados. O id do evento, neste caso, é o id 1, que temos aqui em cima. E se eu for aqui ver o heavenDB, e aqui vamos ver o primeiro caso de como é que é um documento gravado normalmente, sem eu estar a fazer a genera por aqui por trás. Eu dá-lhe um id event barra 1, lowercase pluralizado, e aqui dentro temos guardado todos os dados que nós acabámos de guardar. Ok? Simples? Tão simples? Qualquer um de vocês neste momento conseguia ir criar isto e gravar e guardar dados e tudo isso? Sim, sim. Se fizéssemos o fetching era mais simples. Uma pergunta rápida. Eu não percebi aí, ele deu. Mas como é que nós sabemos o que é que ele deu de número? Ah, o que é que ele deu de número? Claro, claro. É o jovem. Claro que sim. Então, vamos ver aqui. Vamos meter um break point. E podemos inclusive falar aqui um bocá um detalhezinho que tem a ver com a atomicidade. Vou aqui outra vez ao new event. New event. New event. Faço aqui. Estar a criar isto tudo. e depois passo o document session.store. Ok? O que ele vai fazer aqui é ele vai indicar a document session que ele quer gravar esta entidade. Atenção. Ele não grava já a entidade da base de dados. Só quando fizeram o save changes. Exatamente. Ou seja, aqui ele está indicar ao unit of work. Eu vou querer gravar isto. E no meu new event, eu tenho aqui um identificador. ID que está nu. Atenção. Eu se for ao ravenDB, ainda não está lá nada. Ainda só temos um evento. Mas, eu já tenho um identificador aqui. O que é que ele faz aqui? Por omissão, ele usa um algoritmo de high-low em que cada sessão vai buscar um conjunto de identificadores. Ok? Quando vocês fazem um store, ele usa o próximo identificador que está livre para esta sessão e atribui-lo ao documento. Ok? Ele ainda não guardou a base de dados. Vocês já têm um identificador que vos permite, pá, mandar isso para o URL, fazer o redirect de tudo isso. Internamente, ele gera tudo isso por vocês. O algoritmo chama-se high-low. É o mesmo que é usado em Active Framework e em Hibernate. E permite, mesmo que vocês tenham 10 servidores web a fazer a mesma coisa, cada um deles vai ter um conjunto de sequências diferentes. Ok? Ele, por omissão, acho que vai buscar, acho que é 16 ao início. Se vocês depois gravarem muitas coisas, ele tem alguns algoritmos para otimizar isso. Mas, o que ele faz, acima de tudo, é... Ok. Quando a sessão arranca, eu vou gravar isto e ele vai buscar. Ok. dá-me, reserva-me, 16 IDs para esta entidade. E ele guarda essa reserva num documento interno chamado Raven High-Low. Ok? Para a coleção Events, tem uma configuração de High-Low em que o máximo neste momento está de 64. Portanto, se eu agora mandar a aplicação abaixo e voltar acima, se criar outro evento, a aplicação vai buscar um novo High-Low e o próximo vai ter o ID 65. Ok? Isto permite que, sem haver coordenação entre o cliente e o servidor, vocês podem gravar mil, mil entidades. Ele não vai, porque cada vez que vocês vão gravar, fazer um pedido ao servidor. Faz tudo internamente, sem ir ao servidor. Porque é uma coisa muito boa de performance. E agora, quando eu chegar aqui... Já agora, como chama a aplicação web, os dados da sessão, ele guarda na LocalDB, no LocalStory? Ok. O que eu chamo aqui sessão é o iDocumentSession. É uma classe do RevenDB, é uma instância que está no ar. Ou seja, esta sessão só existe durante o Request. Ok? Ou seja, na realidade, esta sessão está guardada aqui. Ok? Não existe aqui mais... Ok. Isto não é uma sessão da ASP. Certo? Ok. We're good? Ok. Aqui diz o SaveChanges. Ele guardou isto. Neste caso aqui, por exemplo, temos aqui mais duas coisas nos metadados. Primeiro o EntityName, que eu estou a dizer que é Event. E depois tem um CLR Type. E este é o tipo de CLR para o qual isto é desterilizado. Ok? Isto é útil. E este detalhe aqui é relevante saber só para alguns casos mais estranhos. Porque se vocês guardarem classes que implementam um determinado interface. Imaginando que vocês tenham o típico exemplo de uma interface iGeometria. onde vocês querem guardar quadrados, retangos e tudo isso. Vocês guardam as instâncias, mas quando querem fazer o load, querem fazer o load de todas as instâncias. Isto permite que ele, na realidade, desterilize o tipo certo. Existem aqui algumas otimizações engraçadas que ele faz por baixo para permitir casos em que se mudou o namespace e tudo isso. Mas, trust me, 99% do tempo, isto funciona. Ok? E temos neste momento o Save. E isto é... O Web Essentials amarar-se comigo. Ok. Store. Transacional. Guarda os instrumentos em High Load. E estamos a guardar eventos. Temos o Load. Temos o Store. Falta-nos o típico Query. Vamos assumir que o Delete é simplesmente, em vez de fazer Load, é Delete. Ok? Para fazer um Query, temos uma das pequenas maravilhas do mundo em C Sharp, chamada Link. Vou parar. E agora? Se eu quiser obter uma lista de todos os eventos, como é que eu faço? Vamos aqui ao meu Event Controller e tenho aqui isto. Eu vou, mais uma vez, já a Document Session. Faço um Query sobre todos os eventos. Quero que ele ordene por data. Dá-me 10. E dá-me a lista disto. Vou correr isto. E se eu for aqui ao List Events. All List Events. Tenho aqui a lista com os eventos que eu tinha criado. Vou criar aqui mais uns quantos. Event. Um grande. Ok? Um Query. E aqui, chamo-vos a atenção para... Isto é Link. 90% das coisas mais simples conseguem ser resolvidas assim. Ele internamente o que faz é... Ele vai... O que o Document Session faz é... Eu quero que tu faças um Query dinâmico por estes campos, nesta entidade. ReventDB internamente o que faz é ver. Ok? Para esta entidade, eu já tenho algum índice que cobre estes campos. Se tenho, uso esse índice. Se não tenho nenhum índice, vou criar um índice automaticamente. Que foi o que ele fez aqui. Neste caso... Ele criou um índice com este formato. Isto é Link. A forma como vocês definem os índices em ReventDB. É um Query Link. Neste caso, ele está a ir a todos os eventos. E está a selecionar a data para indexar. Por baixo, o que ele faz é... Ele cria um índice do sim. Quando é alterado qualquer documento de evento. Ele cobre automaticamente este índice. E guarda outra vez. Neste caso, ele é um bocadinho inteligente. Sabe que isto é uma string. Que nós queremos ordenar por string. Se eu agora fizer aqui um Query em que... Vou procurar aqui em que... Date é igual a isto. Neste caso, com método igual, isto não é nada útil. Portanto... Vou gravar. Voltar atrás. Se eu agora procurar por isto, tenho sóis de abanço. Isto... Aqueles de vocês que sabem Lucine, basicamente, isto é um Query de Lucine direto. Ele tem um autocomplete que é dado pelos Terms do índice. E a forma como se faz aqui, se eu quisesse filtrar por uma data, seria... Where é, é.Date igual a... NewDateTimeOffset... Ok? E temos aqui... Um Query. Simple. We're good? Uma vez que ele for criado, faz-te um bocadinho ou não? Ou ele cria rapidamente? Ele cria rapidamente e ele tem alguns algoritmos em que ele o que faz é... Ele... Ao contrário do normal, ele espera que indexe algumas coisas e depois dá-te alguns resultados. A verdade é que 99% do tempo, os índices já vão estar criados. Tipo, já arrancaste a aplicação, enxalaste, ele corre e aquilo já está. E a minha sensação e aquilo que eu vejo nas aplicações, quer dizer, ouvi, é que na realidade a maior parte dos índices não vão ser automáticos. Os índices automáticos dão muito jeito para debug ou para demonstrações. Ok, estás muito no início e eu quero só ter aqui uma listagem para ver que isto funciona. Mas depois acabo por ter índices em que sou eu que os... Crio diretamente. Ok? Índices estáticos. Ou seja, estes índices automáticos é muito bom para início e serve a alguns casos de fazer os queries pelo browser. E a minha sensação é que na maior parte do tempo uma aplicação normal não vai usar muito índice. Ele depois tem uma otimização interna que é, um índice automático que seja usado muitas vezes, ele torna-o um índice permanente. Ou seja, ele concretiza o índice. Se um índice automático não for usado passado x tempo, ele manda-o abaixo. Desligam e se passar mais algum tempo, ele manda-o mesmo abaixo. Ou seja, há aqui alguns query optimizers que estão construídos por baixo. 90% do tempo isto funciona bem e só por si. Ok? Mas há alguma questão? Ok. Este query não é exatamente das coisas mais interessantes de ver. Portanto, vamos ver um query um bocadinho mais elaborado. Eu quero procurar os eventos, mas quero que eu me filtro por tag. A única coisa que eu preciso fazer é, mais uma vez, o query normal. Se eu tiver uma tag num método, ok. Diz-me se alguma das tags existe aqui dentro. Ou seja, se eu chegar aqui... Tag. Agora vou mudar aqui um bocado o evento. e dizer que este evento foi o evento que o Nuno organizou. Portanto, a principal tag aqui em vez de ser Portugal é cerveja. Portugal. Deixa eu tirar isto. Aliás, não sei se vocês repararam, na primeira vez que eu carreguei uma tag não apareceu nenhum resultado. Ok? Foi ele que viu internamente que não tinha nenhum índice que cobria para isto. Criou o índice. Esperou um bocado, não deu. Devolveu. Tipo, olha, eu ainda não tenho nenhum resultado. Se isto alguma vez aparecesse no utilizador, ele fazia refresh e já dava. Ok? Ou seja... Mas a verdade, para ser honesto, eu acho que numa aplicação normal em produção isto nunca vai acontecer. Vocês vão ter os índices ou já pré-definidos, ou assim que a aplicação arranca, fazem os queries, ele automaticamente cria os índices e a partir daí está tudo a funcionar. Agora, isto são índices automáticos. Vamos passar para um índice um bocadinho mais complexo e vamos calcular o número de sessões por speaker. Ou seja, neste caso... Vamos ver aqui... E aqui... E aqui vamos já ter o conceito de índice estático. Um índice estático, eu aqui... Esta, para ser 100% honesto, índices de MapReduce são onde eu passo, às vezes, 70% do meu tempo. Ok? É a parte mais complexa de definir e há alguns queries que não são exatamente diretos de fazer aqui. Ok? Os casos mais cabrosos são chatos. Até agora, o mais chato que aconteceu foi... Ok, demorei um bocadinho mais até lá chegar. O que é que eu aqui estou a fazer? Nós temos speakers e temos eventos. Eu vou precisar pegar em todos os speakers e vou precisar de ir ver para os eventos quais é que são os eventos nos quais é que o speaker tem uma sessão. Eu faço isto com o que o Reven chama de MultimapReduce. Os índices são criados... Vocês criam um índice criando uma sub-classe de Abstract e há de ser Abstract Index Creator Task, Abstract Multimap Creator Task, Abstract Multimap ou Abstract MapReduce ou Abstract Produce, ok? Existem três ou quatro tipos de classes que criam índices. Ele automaticamente o que faz é, depois de vocês na Document Session acrescentarem a linha que cria os índices, ele vai à vossa assembly e faz scan por todas as classes que implementam aquelas classes abstratas e trata de ir ao servidor e dizer, ok, cria-me estes índices se eles não existirem já. Na prática, vocês implementam uma classe destas e o que eu estou a dizer é vai a todos os speakers e de cada um dos speakers tira o speaker id, o speaker name e coloca-me um campo de tipo inteiro, com zero, chamado number of sessions. Vai a todos os eventos, faz a mesma coisa para o speaker id, ok? Porque eu vou agrupar pelo speaker id. O speaker name mete menu e conta cada uma destas sessões como um. E aqui temos um dos primeiros detalhes que se nota nestes índices de MapReduce, que é o resultado de cada Map ou de cada Reduce tem que ser um objeto exatamente do mesmo tipo. Tem que ter os mesmos campos e os campos têm que ser sensível. Vamos dizer que os campos têm que ser do mesmo tipo. Não é 100% verdade, mas para todos os efeitos têm que ser. Quero dizer aqui, eu quando tenho um speaker e a intuição que existe é que se tenho um speaker, mas não tenho nenhum evento, ele tem zero número de sessões, ok? Se eu não agrupar nada com o kit, bola, ok? Se eu quisesse guardar os números das sessões, aquilo que eu me pedia em vez de ser zero, deveria meter aqui um campo que seria session names, lista vazia. Ok? Para cada evento, eu vou buscar o speaker ID para poder agrupar. O speaker name eu não sei daqui, ou seja, vou meter a nulo. E vou contar cada uma destas sessões, que vem de cada um destes eventos, como uma sessão. Ok? Temos dois maps que estão a produzir objetos exatamente do mesmo tipo. E a parte do Reduce é pegar nele... Imaginem que todos os vossos eventos, todos os vossos speakers, isso tudo vai para um grande caldeirão. E vocês vão ter que pegar nesses objetos todos e vão ter que os agrupar. Ou seja, é que vão agrupar por aqui, pelo speaker ID. De todos os resultados, este result é todos os eventos, todas as sessões e todos os speakers, ok? Vou agrupá-los pelo speaker ID, que é a chave que junta os dois. Ok? Dentro de uma variável aqui. E vou construir um objeto, mais uma vez estes. Tem que ser exatamente do mesmo tipo. Um speaker ID, um speaker name e um number of session. O speaker ID vai ser a chave pela qual nós agrupámos. O speaker name vai ser destes resultados agrupados, o primeiro resultado que não estiver vazio, é o resultado que vem lá de cima do speaker. Vou buscar o primeiro que não esteja ánimo. O number of sessions vai ser o somatório delas todas. Esta parte, isto demora a entrar. Esta parte é a parte mais chata e exige alguma prática. Estou-te a ver a fazer uma cara muito duvidosa. O que é que estás a fazer confusão e o que é que não estás a perceber bem? É pá, eu me trabalhei com 6-chave. E esses iguais com o maior e essas variáveis. Ah, ok. Com o que é que tu trabalhaste? Java, um bocadinho C, PHP... PHP, olha, PHP. É exatamente a mesma coisa. Quando fazes uma atribuição em PHP, faz exatamente a mesma coisa. Só que aquilo vem para trás, não é? Não está mais esquisito, mas... É que eu gosto de não estar na entrevista, não é? Ok, isto para quem... Sorry, eu vou ser um atribuição porque estive a ser complicado. Considera isto que o que ele faz aqui é que ele vai buscar o speak name de cada um deles e faz o first or default. É aqueles que, quando trabalham em qualquer outra linguagem, tipo Java, ou uma desde aí no Malink. Há um, para todo o pessoal... Tu tens Malink, Malink está aí que quer o M, pronto, vais à procura porque é que ele sabe, não é? Para todo o pessoal que está mais à vontade com o topnet, isto fez-vos algum sentido? Eu vou aqui alguma coisa para você estar a fazer um pouco mais confusão? Deixei isto. Está bem? Ok. Há um detalhe que convém ter em mente quando se está a fazer um índice para Reduce, que é isto é atrativo. Não é garantido que vocês, quando façam este Reduce, tenham logo todos os resultados. O que quer dizer que ele, na realidade, o RevenDB pode fazer Reduce do resultado de vários Reduces. Imaginem que vocês têm uma base de dados do Eventbrite, com 2 milhões de speakers, 10 milhões de eventos, e vocês querem calcular isto. Vocês não podem carregar tudo para memória para depois fazer as contas, certo? Tipo, não vai dar. O que ele iria fazer neste caso é, ele iria construir Batches destas coisas, e aplicar o Map a eles, e aplicar o Reduce. Reduce, e guardava-se o resultado intermédio, e aplicar o Map, outros Batches, e aplicar o Reduce. E a consequência disto, é que ele pode precisar de fazer o Reduce sobre o resultado do Reduce. E isso, a consequência disto, é que tem que assumir aqui que pode haver um, pode nunca ter um speaker name, ainda. Pode apanhar coisas a meio. Exatamente, podes apanhar coisas a meio. Isto é daquelas coisas que é tipo, uma pessoa, eu ao início não pensava muito nisto, e depois ferrava os dentes porque aqui não estava a assumir que havia sempre ali qualquer coisa, quando na realidade ele pode apanhar isto a meio, e pega aí. Tenham em mente, quando estiverem a fazer um índice destes, se o resultado estiver a ser um bocado estranho, considerem, ok, será que ele está a apanhar coisas a meio, será que eu estou a apanhar Batches que ainda estão a ser concretizados. Depois desta ligeira grande ressalva, que é tipo a parte mais chata daqui, eu vou correr a minha aplicação, internamente o que ele vai fazer é, ele vai ver que tenho este índice, e vai ao VVNDB criar este índice bonitinho chamado Sessions Per Speaker. Tem aqui, Speaker 1, Speaker name nulo, porquê? Porque muito provavelmente eu fiz geneira, Speaker, Speaker name, e o Speaker ID, e vou perguntar, porque é que isto agora não me deu? É o Murphy, vamos considerar isto, não é? É o Murphy, vamos considerar isto, não é? Se ele é alterado, não é? Na realidade, e esta, aliás... Ele não deveria ser case sensitive. Ele não deveria ser case sensitive. Ele deveria ter guardado uma base de dados à parte, com isto a funcionar bem, infelizmente não está a funcionar. Vamos ouvir que isto, na realidade, o nome estaria lá. e não está a funcionar porque já é tarde e eu quero me ir embora e temos aqui um agrupamento de number of sessions porque nós temos basicamente quatro eventos cada evento tem duas sessões estão partilhados entre os dois este é um índice de MapReduce e é a forma como tipicamente se fazem interrogações sobre o EventDB este é o caso um dos casos mais complexos precisamos de ir buscar dois documentos diferentes daí o Multimap e vou agrupá-los num documento só há aqui um detalhe que é o resultado deste índice o que nós estamos aqui a ver isto não é uma entidade isto apenas existe com o resultado do índice não está concretizado na base de dados e tipicamente eu consigo acelerar-lhe só após fazer um query ok? ele não está a criar lá nada tipo, aquilo não tem o identificador nem nada mas é enfermo? ou seja, isto depois desaparece com o tempo? ele não desaparece com o tempo na realidade ele internamente guarda isto nos índices ou seja a forma se calhar uma boa intuição para os índices de RevenDB índices em RevenDB são views materializadas de SQL ok? na realidade o que ele vai fazer é ele vai pegar em todos os índices que tem vai passar os dados todos por eles e vai guardar os dados é uma das razões pelas quais RevenDB acaba por ter uma grande velocidade é porque ele na realidade como nós vamos fazer o SQL e os dados já estão todos pré-mastigados são views materializadas ok? quando eu disse que não são entidades aquilo não tem o identificador ok? não é um documento exatamente não é um documento pronto tenho aqui os índices e se eu for aqui a ver aqui na minha base acho que fosse aqui a ver o Nuno Cancel vejo o Nuno Cancel o Speaker 1 tem 4 sessões se eu agora quiser saber quais é que são as 4 sessões que eu tenho aqui 4.1 vou usar uma coisa vou usar um índice de MapReduce também com o que se chama de um Transformer Sessions for Speaker aqui por exemplo temos um índice que é muito muito mais simples ok? aquele índice que eu gostei ao início foi para vos assustar agora que vocês já tiveram um susto da vossa vida com isto temos aqui um índice muito simples ele implementa o Absent Index Creation Task e a única coisa que ele faz é um mapa ele pega em todos os eventos vai às sessões desses eventos e seleciona o que fica e qual é que foi a data do evento ok? está com a confusão não vir o que diz isso não porque aqui tu queres aqui o que nós estamos a responder é para o Nuno quais é que são as sessões dele ou seja eu não preciso de agrupar nada neste caso é tipo é é um coerente simples não preciso eu estou a voltar no conceito lá do que é o mapa é várias tarefas mas depois tem que ser sempre agregados a um resultado imagina que o resultado da tarefa era aquilo que tu já querias ok não é? tipo ok tu calculei ou seja é visto como uma coisa unificada exato imagina cada uma das tarefas tem que calcular o terceiro valor do pi ou tipo o valor de uma casa do pi e tu em vez de depois agruparas-te por tudo o que faz é qual é que é a quarta casa qual é que é a quinta casa este exemplo é péssimo mas pronto exato ok tipo não estás interessado em agrupar tudo o que querias é transformar e interrogar sobre aquilo ok lembra-se todos os queries em revendb têm que ocorrer sobre um índice lucino tipo não existe qualquer query que não seja feito sobre um índice lucino portanto mesmo que seja a coisa mais simples é preciso definir o índice quer seja automático quer seja manualmente portanto nem sequer tinhas nenhuma forma de responder a um query sem ter isto ok mas na verdade o que isto apenas me dá é a session.speakerid e eu depois o que faço é aqui no home controller eu vou fazer um query sobre o document session vou só fazer um pequeno zoom aqui é a syntax eu quero fazer um query sobre o sessions for speaker isto é o índice sobre o qual estou a fazer o query o resultado deste índice vai ser sessions for speaker ponto result ok é o resultado é o tipo que nós temos no sessions for speaker é este tipo aqui é o tipo de resultado que separar é do mesmo formato este eu aqui inclusive vou dizer select new result ok e depois em vez de aquilo só me dá o speakerid e só me dá a sessão e a data em vez de eu ter que depois ir às dados outra vez para ir buscar os dados de cada uma delas o que eu faço aqui é eu pego os resultados disso e do lado do servidor não do lado do cliente do lado do servidor eu vou aplicar esta transformação para cada um para cada session vou aplicar este transformer aqui com este parâmetro do speakerid e isto o que faz é para todos os resultados daquele lunar que são filtrados e tudo isso para todos os eventos ele vai às sessões vai buscar o speakerid igual àquele parâmetro e seleciona a sessão e o que eu estou a fazer é eu estou a pegar em vez de estar a obter os eventos todos o evento completo como eu sou tão interessado numa sessão lá do meio em vez de estar a ir buscar tudo estou a buscar só uma parte neste caso aqui é uma questão de otimização não só evito estar a ir buscar as coisas uma a uma mas trago logo tudo já pré-mastigado como estamos curtos de tempo vou-vos só demonstrar aqui isto e o Marfio hoje não está mesmo nada a querer ajudar o build vou só aqui aos meus documentos e vou dizer que na realidade o Nuno é um gajo que gosta tanto de falar que numa sessão num evento falou duas vezes é um chato vocês nem sequer os façam pela cabeça falamos de eles sim os meus pesamos para vocês todos a outra metade vocês não sabem o que é que vos salva infelizmente estava à espera que aqui o Nuno Cancel mostrasse as sessões mas o Marfio não está mesmo a colaborar agora vou passar isto o que estava a fazer é estava a ir buscar as sessões estava a aplicar um transformador à sessão e estava a retornar os objetos existe na realidade uma forma um bocadinho mais inteligente de fazer isto eu tive alguma reticência ao bocado quando disse que na realidade os resultados do índice não existem ou existem mais ou menos ou aquilo não cria mesmo uma entidade e tem a ver com esta feature aqui que é por uma questão de otimização ou por uma questão de facilidade de obter os resultados nós em vez de obter os resultados do IN ou obter os resultados da store de documentos ou seja, em vez de ir buscar as sessões ou os eventos na realidade eu posso dizer ao RevanDB para indexar as coisas e guardar os campos no índice diretamente ok? de modo que se nós formos a ver este novo índice de Sessions for Speaker este é um índice mais uma vez sobre o evento tem um resultado e o meu resultado neste caso aqui já tem todos os campos que eu preciso tem o Speaker ID tem o título do evento tem o título da sessão e tem a descrição e o que é que eu estou aqui a fazer? eu estou a dizer ao Revan para criar este índice ir buscar estes elementos todos ok? e para os guardar todos concretizados no índice do SIN a consequência disto é que não só eu posso procurar por eles mas quando eu depois tiver que carregar os dados eu carrego diretamente do índice excuse-me estar a passar por mais uma documento de Story isto não só é mais rápido como também não é muito jeito porque se tiverem um conjunto de agregações ok? vão lá buscar os dados já estão todos pré-mastigados mas isto é tipo isto é a parte mais parecida com uma vista materializada que isto tem que é tipo ok? os dados todos estão no índice e neste caso aqui funciona tudo que é uma maravilha portanto aí bem quando trabalhamos sobre o RevanDB é sempre ter uma perspectiva de pré-conceber os dados sim os dados e o resultado dos queries vai estar todos vai estar tudo pré-mastigado portanto o que tu queres é quase que desenhar os índices quase de acordo com os casos de uso que tu tens ok? e tipo ou seja e na minha experiência acaba por acontecer isso que é tipo eu vou desenhar os meus documentos e as minhas coisas de acordo com os casos de uso e não existe uma separação muito grande e tipo ok este é um modelo de dados ideal e agora os gás da aplicação que se desenhem rascam ok? eu vou mostrar um último caso que é uma das coisas mais chatas de fazer em RevanDB pelo facto dos dados pré-calculados não permitirem isso é imaginem que vocês querem agora saber dados agregados de por cada mês diz-me quantas pessoas vieram à sessão do Nuno que estão interessadas na tag de cerveja e agora agrupa-me isso por semana e por mês os gás que tipicamente são dados tipo para uma base de dados de analíticos ou alguma coisa assim estes gás assim muito chatos sempre completamente direto fazer isso em RevanDB não dá tipo podem conseguir fazer mas a solução que é advogada é pá cada macaco para o seu galho banana é para o bananeiro por isso os gás que mais sabem fazer isso são os gás da base de dados relacionais então o melhor seria nós que temos os nossos dados numa base de dados RevanDB e depois cuspir esses dados todos sincronizar esses dados com a base de dados relacional transformando-os lá para o meio para conseguir responder essas perguntas facilmente a partir de uma base de dados relacional fazer isso à mão é uma chatice vai dar erros um gás tem que tratar de sincronização por isso uma das funções de dados mais engraçadas de RevanDB é de replicação para SQL ou seja não só temos replicação entre servidores de RevanDB mas temos também replicação de RevanDB para SQL e como é que isso se faz? neste caso aqui eu vou usar uma base de dados de SQL Server eu já usei isto com Postgres existe também um driver para Oracle e um driver para MySQL são os drivers nativos de .NET se tem uma base de dados estranha que tem driver para .NET funciona com isto eu vou criar uma tabela chamada eventos e esta tabela tem um par de características relevantes que é eu vou-lhe dar uma ideia inteira uma primary key tradicional eu vou-lhe dar um document ID que vai ser o meu document ID completo de RevanDB event ou sessions ou quer que seja barro 1 barro 2 barro 3 uma descrição uma data nenhum número de sessões esta tabela existe na base de dados de .NET e se eu não tivesse sido asno e não tivesse criado isto no master o meu master para esta altura já tem as bases de dados de 3 coisas diferentes eu esqueço-me sempre de mudar a base de dados e se eu fizer F5 ok está aqui a tabela event e mais uma vez nada na manga não está cá nada certo não há magia eu vou ao RevanDB vou aos settings à replicação e vou-lhe dizer que existe uma nova connection string chamada isct o nome é relativamente irrelevante eu vou-lhe dizer que o provider é de SQL não é este é exatamente e eu vou-lhe dar uma connection string que eu tenho aqui na minha cábula que é esta é uma connection string normalíssima pode ter eles nem me passam o orte para o que quiserem vou testar ele confirma-me que está tudo bem e vou configurar nova replicação nova replicação vai ser para a tabela de events isto aqui podia ser marumba é um bocado irrelevante o nome vou usar a connection string disk tag e vou-lhe dizer para ele ir buscar os documentos da coleção events a coleção aqui é identificada pelos metadados de raven entity name para vocês 99% do tempo é o nome da classe é o que vocês estão à espera e eu vou replicar para uma tabela com o nome events o document key vai ser aquela coluna document key isto tem que haver um mapeamento entre o id do documento e uma coluna daquela tabela e o script para fazer este mapeamento vai ser este aqueles de vocês que gostam de javascript vão agora delirar com isto aqueles de vocês que detestam javascript vão querer atirar na parede isto é um script de javascript ou seja o que ele vai fazer é para cada documento quando cada documento for alterado ele vai colher este script para este documento o script quando correr tem acesso às propriedades do documento podem ver aqui document id title description name ok isto é todo o documento se vocês tiverem uma lista de sessões tem aqui o length se vocês tiverem um objeto complexo lá pelo meio vocês podem aceder a todo ele ok é como se estivessem a trabalhar num browser com um objeto destabilizado de json tem inclusivamente acesso ao loadash biblioteca já vem em bebida se vocês tiverem funções de javascript próprias vossas podem ir aos settings e adicionar essas funções aqui em custom functions ok e existe uma função especial que é por cada tabela que vocês criam aqui e configuram no replication tables ele vai criar um método chamado replicate to nome da tabela ok ele vai pegar o objeto que vocês queriam e vai colocar nessa tabela isto permite-vos só vocês imaginem que têm uma classe que vocês queriam não só os eventos mas também as sessões para outra tabela acrescentavam mais uma tabela e tiravam pelas sessões e cuspiam lá para dentro ok à esquerda a chave a chave da tabela isto aqui é aqui a esquerda no eventos do javascript é isso no objeto evento ok ok Aqui é o que vai parar no SQL Server, aqui é o que vai parar no SQL Server, e aqui é o documento. Basicamente, o que acontece é que está ali um objeto e está a enxergar coisas... Ele volta ao que está do lado direito, dentro do filtro que está do lado direito. Ele logo no primeiro está a fazer um split do ID documento. Está aqui, split e apanha ao último. Ah, exato, e apanha à primeira posição, na verdade, como é uma array, as arrays começam a usar. Isto pode ser o mais complexo que vocês precisem, tipo, tudo bem. Eu tenho alguns tipos mais ou menos complexos para isto, em que eu propulo 4 tabelas diferentes, porque são objetos mais complexos e eu quero fazer analítica sobre aquilo tudo. Assim que eu gravar isto, e assim que eu me lembrar de habilitar isto, eu vou aqui ao... e tenho aqui os objetos. Ok? Está cá tudo? Se eu chegar aqui e for alterar... Isto é um dos bugs que andei de cá, mas pronto. Se eu chegar aqui e disser, ok, isto não foi em 2014, foi em 2015... Eu gravo... Está alterado. Ok? Ele trata de, automaticamente, sincronizar as coisas de um lado para o outro. Se eu chegar aqui... E se for alterar os dados no SQL Server? Ah, sabe. Não faz o... Não faz o... É só o online. Exato. Ok? Se eu chegar aqui e remover isto... O caso disto que eu tenha usado e funcione lindamente... É este que é tipo... A minha base de dados principal é a RevenDB. Eu tenho dados que eu quero para Analytics. Gravo-os lá e ele automaticamente... O servidor pode ir abaixo, aquilo pode ter problemas... Qualquer alteração que seja feita, ele trata automaticamente de mandar isto para o SQL Server. Ok? Funciona lindamente. Pronto. E isto... E se intertanto fizeres uma alteração ali naquelas terceiras dados, vais ter que ir a esses scripts todos alterarem? Sim, se for uma alteração que implique isso. Imagina, se eu acrescentar mais 3 campos no evento... Tipo, não vou ter que alterar aquilo. Se eu quiser que eles deixam os iconizares para o outro lado, sim. Não havia muita magia aí a fazer. Certo, sim. Há uma coisa que pode ser engraçada... Se isto acontecer... Imagina, se tu estás a ver que estás a alterar muitas vezes os scripts... Na realidade, estes scripts... Na prática... Quando a minha aplicação arranca da mesma forma que crio os índices... Eu gravo estes scripts. Ou seja, eu posso na realidade autogerar estes scripts... Olhando para as entidades... Faz uma reflection para esta entidade... Crie-me um script e guarda lá. Mas até agora nunca senti essa necessidade. E basicamente é isso. Não sei se algum de vocês tem perguntas. Mais? A morte já não vai falhar aqui. Exato. Este código não preciso compilar antes. É a única razão pela qual isto funciona. É porque os compiladores até são tolerantes a erros. Fé dizendo que a gente tem mais questões... Eu tenho uma... É que eu cheguei ao final... E quanto e meia... Não compreendo... O que é que eu pago? Porque diz... Às vezes não funciona com o outro ito... O outro ito... É verdade. Mas tipo... 97% das vezes... Parece um litico. A minha sensação... Mas... Consegui? Não. Tudo o que eu faço... Como é? A maior parte das coisas que eu faço com o ReventBi... Para que é que paguei-te pagar uma licença? A pergunta é, para que é que paguei-te pagar uma licença quando tem um link, eu utilizo link na minha agenda? Tenho uma base a atos que não pararam? Por acaso é relacionar-nos com o perfeitamente a barriga? Tenho performance aceitável? Não tenho coisa. A minha grande questão é mesmo assim. Para grafos de objetos mais ou menos complexos, e isso foi um problema, a performance não era aceitável. Por acaso, por uma questão de ease of development, que é, eu com a RavenDB não preciso acrescentar migrações quando as minhas entidades... Não há tarelas, não há migrações. Há migrações quando tu precisas, ou seja, tu podes ter algumas alterações se são necessárias de migrar dados, mas existem já frameworks para ajudar com isso. Uma coisa que eu não mostrei aqui é que, da mesma forma que eu tenho JavaScript que eu posso colher nos scripts de replicação de SQL, eu posso executar fecheiros de JavaScript do lado do servidor para uma coleção. Imaginando que eu quero acrescentar um novo campo complexo à minha entidade, eu posso colher um script de JavaScript e acrescento isso a todas as entidades. Ou seja, em que casos é que isto... Porquê é que eu pago uma licença de RavenDB? Porque é mais fácil de usar para developers. Ou seja, o custo, o atrito de desenvolver novas features é menor. Eu não preciso estar preocupado a gerir as bases de dados. Eu, cada vez que eu quero uma entidade, não me chateio. Depois, em termos de performance, especialmente para grafos mais complexos, eu deixo de ter o problema de... Para mostrar um dado, para mostrar um ecrã mais ou menos complexo, eu tenho de fazer vários drones diferentes. Os dados estão todos pré-calculados. A performance é a melhor. Ok? Mais... Mas, para estarem os tipos, já está tão moral em termos aí. Eu quero fazer cubos sobre isso e o SQL vai fazer isso? SQL vem para o veja. SQL vem para o veja. Tipo, ou seja... E é mesmo isto. É o que nós fazemos. Eu, se tenho dados analíticos, eu faço... Ou seja, eu tenho uma RavenDB a funcionar e depois cuspo os dados para o SQL. Pois, exatamente. Mas aí, vocês estão a ter... deixaram um pacote sobre isso, não é? Claro. É sobre o SQL. Não, porque é grande... Porque eu não preciso... Primeiro, eu não preciso de todos os dados no SQL Server. Eu não preciso... Eu não preciso dos dados... Do gráfico complexo... Se alguém vai tratar depois no ETL, naturalmente, não é? Mas, nesse caso, quem teria de tratar... Quem é que tu arrastes? Mas já tritaria em ouro, não é? Esse ETL já teria de tratar de qualquer forma. Sim. Não, porque tu chegas e dizes assim. Chegas e dizes assim. Chegas e dizes assim. O mais que vai fazer ETL, chegas e dizes assim. Não, não. Isto já está tudo feito. Porque quando utilizas... Imagina... Agora, esqueci... Mas, tu utilizas um ETL. Calma. Chegas lá... Há uma criação de SQL. Vestes a mesma coisa. Chegas aquilo. Tens os dados. Chegas algumas coisas. Estás a transformar JSON e... Então, a questão é que para esse pessoal, tu metes aquilo de uma linha de queda. Sim, mas eu tenho a minha geração. Tens a tua aplicação... Tens a tua aplicação... Tens a tua aplicação deste iPhone no DB. Se não tivés estas questões de gráfico e tal e de high performance. Porque era o que eu dizia. Eu vejo isto em high performance. Vejo nisto como, por exemplo, um TIC do Bet and Weed. Que veio dizer que precisava de fazer um milhão de transações para o fundo. Tudo. Segundo. E ele aí, por acaso, utilizou o SQL e o Memory e se fosse. Mas aí eu vejo que o que acontece é quando precisas muito mais performance. Agora, pelas aplicações que não estás a falar de uma massa crítica tão grande. Tipicamente, aplicações corporate ou seja o que for. Estás a falar de 400, 500, 600 acessos. O SQL trata muito também disso. E mais, a cadeia produtiva dos dados à frente é muito mais fácil. Claro que sim, é muito mais fácil. Sim, a cadeia produtiva. Tu produz os dados e alguém vai ter que sobre esses dados fazer qualquer coisa. E se tu não estejas na tua aplicação, a única coisa que fazes, pode andando, é desenhar os meus dados. Agora faz um modelo sobre isso. Ok. Não é esse o caso no qual ele trabalha. Ou seja, ele tem um produto e neste caso, ou seja, eu se precisar de dar dados para fora, eu nem sequer quero que o gajo está na minha base de dados. Sim, eu percebo isso. Mas o que eu estou a dizer é que eu acho que tem aplicações, mas em ambiente corporate será um bocadinho de restrito, não sei. A não ser que sejas a availability, que quer dizer a availability. Eu lembro-me disso, por exemplo, pode ser interessante, pois diz managed sessions. Se não quiseres utilizar, não sei, em uma forma de... Fares sessions? Sim, fares sessions. Se não quiseres utilizar... Aquilo que tu disseste que utilizavas... Reagan? Redis. Redis. Se não quiseres usar até as redes... Não, nesse caso, para caixa, ou seja, se é algo que são coisas efêmeras, tipo, pá, não comentas com o Reagan, tipo, não comentas com o Reagan, Redis para coisas efêmeras é tipo pá, não se sente. Não, mas também são mais alguns dados de persistência, porque, por exemplo, as variáveis que ele tinha na altura, há duas semanas atrás. Ao mesmo tempo é uma session, mas também é um contexto, ou seja, é aquele que se perder não é mau, mas era bom que tivesse os últimos filtros que ele utilizou, ou seja, mas, ao mesmo tempo, que não quero estar a fazer uma coelha, ou azar, tomar aquele tipo, e aí vejo, por exemplo, uma solução. A sociedade como tu podes desenvolver nova, tipo, eu acho que esse é um bom caso, que é tipo, eu preciso, eu quero ter uma majoridade muito grande... Sim, sim, sim. O over-head dos já RMs ainda é relativamente grande, prefere-se algum tempo a fazer aquilo, e quando é muito dinâmico, há tantas aquilo... Sim, mas eu fiz... Estás com o sapiental para lá. Tipicamente, uma solução pá, é bastante... É direcente. É bastante estático, também. E o que eu digo é que o ciclo de vida dos dados, as pessoas, hoje em dia, às vezes falam mais de dados, eles querem os dados e são mais ou menos estáticos, e por isso é que se faz a normalização. Agora, o que é que acontece aí, o que é que acontece nesse tipo de, ah, mas eu não sou, não tenho os dados de uma forma muito definida à partir, assim, é mais fácil fazer os centros. É, tanto com SQL antes que pensem nisso. Chamou-lhe foi xml, pois na altura era xml, né, géssimo. Claro que aquilo carrega no acelerador em memória, portanto fazes o campo xml, é o dobro do que tu tens lá. É o dobro do que tu tens no campo. Se o teu campo te leva, sei lá, 10 capas, vão logo, 20 capas, só para ver a função de uma memória. E se quiseres fazer queries sobre esse xml... Pronto. Aí será. É um pequenininho, é um pequeno mais complicado. Sim, depois ele carrega os nossos dados na memória... Eu acho que a partir do momento que tu queres ter um caso mais dinâmico. Exato. O caso de um produto que é, eu vou ter que servir imagina, eu quero servir um milhão de clientes, porque eu sou uma pessoa bem rico e tudo mais. Cada um desses clientes vai poder ter um formulário um bocadinho diferente para o caso dele, não é? E eu aí, numa solução de SQL Server, tipicamente, eu vou para o momento um EAV, tipo campo, valor e tudo mais, caso em que o join de tudo, tipo para mostrar um campo, para mostrar um formulário desses com o valor... Os postados eles têm uma gestão de base de dados dentro desses que estão de base de dados, que é o que é que é, os meus campos, qual é o tipo, o que é o que é, há um pouco mal que fazes quando queres entidades que são mais ou menos dentro do SQL, que são ajustáveis, digamos assim, porque eu quero que isto tenha a propriedade de altura, mas este já tem que ter a propriedade de comprimento. Então, fazes lá, dizes que é o tipo e não sei o que, e estás a fazer um sistema de gestão para as áreas... Com a diferença, porque eu não vou querer para cada cliente ter as tabelas específicas para ele, eu não vou querer... ou seja, este é um caso típico em Raven... Tem mesmo muitas vantagens... As melhores preferências que eu posso dar, pronto, é o site, que é a db.net, onde podem descarregar, as licenças, eu acho que têm uma subscrição de 9 dólares, para projetos open source e, por exemplo, sombordo, ok? Se vocês quiserem experimentar isto, estão à vontade. Quando tiverem o servidor em produção, o gás vai-vos dizer o pau. Ou testes. É ou testes? Ou testes, sim. Portanto... Ah, queres dizer testes unitários? Puma, supostamente... Não. É, servidor de testes ou de produção. Mas o servidor... Ok. Para ser sincero... Ok, depois vê-se, eu tenho... Testes não é desenvolvimento, é... Ok. Testes. O blog do IEND, tipicamente é onde ele descreve o processo de aumento e tudo isso, algumas coisas mais esotéricas. O Google Group, onde tipicamente os gás respondem, já é uma pequena questão, o Hibernating Rhinos é israelita, o que quer dizer que eles respondem ao domingo, não respondem à sexta-feira. Nem à sábado. Quer dizer, eles não garantem a resposta sexta-feira e sábado, mas ao domingo respondem. Quem responde à semana. Exato, é à semana deles. Mas, tipicamente o IEND já respondeu a coisas tipo, às três da manhã e coisas assim. Os gás têm alguns horários um bocado esquisitos. E têm canais de suporte próprios pagos e tudo isso. Mas, o suporte à comunidade, tipicamente é feito por aqui, ou por Instagram e tudo isso. Hã? Obrigado por terem vindo, espero que tenham gostado. Espero que, da próxima vez que vocês arranquem uma aplicação nova, considerem... Se eu fizesse aquilo, não é capaz de não te encontrar. No Google, talvez, é que o Bing não... Acá tenho que experimentar o Bing, mas eu tenho a sensação que, neste momento... Estou para o Rhin. Não sei. O Bing Rhin. Obrigado. Se tiverem alguma dúvida, estejam à vontade para me contactar. E... Espero ver-vos numa próxima. i... Aplausos Aplausos E, por feito, isso éичесível.